E o título de Rainha da Escola vai para... Eva! 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 Cassie! 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 Eu sou a Rainha! Não, eu! Eva! Eva! Cala a boca! Chega de suspense! Fala logo! E o título de Rainha da Escola vai para... Cassie! Oi, Eva! Eu sabia! Eu sabia! Parabéns, amiga! Não! O que é isso? Só pode ser um engano! Me fala que é um engano! Droga! Não tem engano nenhum, Eva! Parabéns, Cassie! Muito bem! Muito bem! Ah, espera! Um minuto! Eu quero falar uma coisa! Que foi, Zack? Você está estragando a cerimônia! Cassie! É... faz tempo que eu gosto de você! O quê? E eu quero que você seja minha namorada! Que bonito! Isso não pode ser verdade! O que é isso? Você gosta mesmo dela? Fica quieta! Não está vendo que o amor está nascendo? Zack, eu adoraria! Droga! Cadê o presente? Onde que eu deixei? Ei! Espera um pouquinho! Ah! Onde será? Agora eu vou te mostrar o amor! Ah! Surpresa? Pra mim? Interessante! Que surpresa! Cassie, onde você vai? E a premiação? Que bagunça! Ah! Deixa eu buscar ela! Você? Que história é essa? Não! Para! Você fica aqui! Senão você vai ficar perambulando por aí! Será que eu falo pra Eva que eu gosto dela? O que será que o Zack inventou? Esse sim que é o teu lugar! Rainha! Ei! O que está acontecendo? Deixa eu sair! Tá bom! Essa porta só abre de um lado! Eu sei bem disso! Já fiquei trancada aí? Ah! Gosto nem de lembrar! Alguém está me escutando? Ninguém está te escutando! Isso aqui é pra ninguém meter o bedelho! Hahahaha! Porque eu não pensei nisso antes! Droga! Não tem graça! Abre essa porta! Ai! Caramba! Que buraco é esse na parede? Tenho que ligar pra Kitty! Droga! Hum, será que o Zack só queria me zoar? Eu achei que ele gostasse de mim! Ai... Atchim! Nunca veio ninguém aqui! Oh, me tirem daqui, por favor! Ah, finalmente encontrei! Esse presente aprovou! Ah, oh... Cadê a Cassie? Eu também não tô entendendo nada! Ela recebeu uma mensagem falando de alguma surpresa e saiu correndo! Ah, que surpresa! Quem mandou essa mensagem? Eu tenho que falar com ela agora! Cadê meu celular? Você tinha mesmo que pressionar ela com o teu pedido? Você estragou toda a cerimônia! Oh, Eva! Cadê a Cassie? Precisamos completar a cerimônia! Ah, como que eu vou saber? Você correu atrás dela! Ah, eu não encontrei ela! Quem me dá uma coroa? Já que a Cassie não tá nem aí... Hã? Hã? É, essa é uma ótima ideia! Que ideia idiota! A rainha da escola é a Cassie! Ponto final! A cerimônia de premiação foi adiada! Ah, que estranho! A Cassie tava tão ansiosa pra isso e agora ela some? Ah, será que ela não queria te namorar? Cala a boca! Não escuta! Zeca, ela é uma invejosa! Kitty, a Cassie voltou? Não, tô preocupada! Cadê ela? Ah, droga! Tô gostando nada disso! Por que você tá tão chato? Cassie, Cassie! A tua Cassie te deu fora! Ainda não caiu a ficha? Bom, temos hoje um teste! Cadê a Cassie? Tá atrasada? Não sabemos onde ela tá! Parece que ela não se importa nem com a competição! E nem com a escola! A Cassie nunca perdeu uma aula! Alguma coisa aconteceu! Talvez ela esteja doente! E não falou nada pra ninguém! Não, é coisa séria! Tá decidido! A aula tá cancelada! A gente tem que descobrir tudo! Professor, espera! Eu vou com o senhor! Eu também! Podem ir! Vocês nunca vão achar ela! Eva! Pera! Tá suja! O que você tá fazendo? Ah! 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 Eu me preocupo com tua saúde, minha rainha! Ele tá me paquerando! Mas ele nem faz meu tipo! Pessoal, cês gostam do Dylan? Comentem abaixo! Pode ficar! Ah! Ah! A Eva me deu a maçã dela! Não acredito! Ah! Ah! Isso vai ajudar a gente encontrar a Cassie! Vamos colocar um aqui! E aqui. Tá, quanto mais melhor. Ei, tá encostando por quê? Eu fui a tua imaginação. E que lixo é esse na tua mão? Devolve! Eu tô procurando a Cassie. Tenta pegar. Devolve! Me devolve, anda! O que que tá havendo aqui? Ah, nada. A gente tá só brincando. Ela pegou de mim os cartazes da Cassie. Quem que cê vai escutar, Zack? Em vez disso, olha como eu tô linda hoje. Ah, tem alguma coisa diferente. Não percebeu? Eu tô com uma blusa nova. Ah, que que é isso? Ah, sua cobra! Agora cê vai ver. Ei, 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 calminha aí. Sua maluca! Ah, você. Bora ver quem é a maluca, então. E você tá perdendo seu tempo. A Cassie te largou. Kitty, parada! Eu vou te pegar! Ah, a Cassie não faria isso. Certeza que aconteceu alguma coisa. Eu tenho que descobrir. Ufa! Acho que eu consegui fugir daquela louca. Cadê você? Eu vou te encontrar. Droga! Tenho que me esconder. Ai! Droga! Não pode entrar! E quando eu encontrar, eu não vou responder pelos meus atos. Não tem jeito. Vou ter que entrar. Como ela é burra! Queria encontrar tua amiga. Parabéns! Encontrou! Que idiota! Ufa! Quase que não consegui. Aquela não me acha. Kitty! É você! Oh! Cassie! O que você tá fazendo aqui? Todo mundo tá te procurando. Kitty! Tô tão feliz de te ver. Eu também, mas o que que houve? Eu fiquei trancada aqui. Aliás, agora você também. Quê? O que tá acontecendo? No dia da competição, o Zack mandou mensagem falando que tinha uma surpresa. E? Eu vim pra cá, mas fiquei trancada. Acho que foi ele que me trancou. Sem chance. Se ele tá te procurando, nós estamos. Oh! Mas foi ele que me chamou pra esse quarto. Olha! Hum, não sei. Quando ele voltou para a festa, ele queria te ligar, mas não achava o celular. Que estranho! Quem foi, então? Não sei. Aliás, eu tenho uma suspeita. Anda, abre esse bico! A Eva! Ela sempre teve inveja de você. E agora que você virou a rainha da escola e o Zack te pediu em namoro. Não! Ela não seria capaz. Mas claro que seria. Ela falou pro Zack que você deu fora nele. Que víbora! Ela vai ter que se explicar depois que a gente sair. Que barraco é esse afinal? Por que tá tão sujo aqui? Acho que a Eva fez questão de me dar a melhor acomodação. Bom, já que a gente tá presa aqui, a gente vai ter que dar uma arrumada. Me alcança isso? Agora sim! Kitty, que mágico! Agora com certeza eu vou virar a rainha da escola. Ah, como ela é linda! E ela adora a doce, como eu! Pessoal, vocês gostam da Eva? Comentem abaixo. Quando eu virar a rainha, o Zack com certeza vai ser meu. Onde vai ser nosso primeiro encontro? Oi, Eva. Que que você quer? Ah, eu percebi que você gosta de doce. O que que você tá fazendo? Você ficou maluco! Eu achei que podia ficar mais gostoso. Eu sempre faço isso. Seu idiota! Você estragou meu chá! Ah, ela me chamou de idiota. Antes ela nem falava comigo. Eu acho que ela gosta de mim. Ah, alguém aí viu a Kitty? Eu não a vi. Ela também sumiu? Ela não aguentou ficar longe da querida Cassie. Ah, Eva, do que você tá rindo? Não tem graça. E aí, vamos responder aquele teste? Cadê a Kitty? Professor, tem alguma coisa estranha. A Kitty também sumiu. É melhor chamar a polícia. Que polícia? Não precisa de polícia. Ótima ideia, Zack. Que ideia, idiota. Eu vi a Kitty colocando cartazes. Ela deve tá colocando pela cidade. E eu vi você correndo atrás dela. E ninguém mais viu ela depois disso. O que você tá insinuando? É? Tá querendo dizer o quê? Quietos, parem de brigar. Não podemos perder um minuto. Bora. Ah, mas e a aula? Desde quando você se preocupa com a aula? Quer almoçar e ficar um tempo junto? Dylan, cai fora. Droga, a polícia não pode vir na escola. Tá com calor? Caramba, desgruda de mim. Ah. 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 Socorro, socorro. Ajuda a gente. É, os alunos da escola estão sumindo. Aham. Alô? Ah, ah. O quê? O que houve? Quem são vocês? A minha namorada Cassie. Ela sumiu. E a Kitty, amiga dela também. Como é que é? Eu não tenho tempo pra besteira. O quê? Eu tenho que pegar um bandido muito perigoso. Tenho muito trabalho pra fazer. Ah, ah, ah. Ah, a Tui. Que trabalho? Você tava aí roncando. Eu roncando? Do que você tá falando? As tuas meninas fugiram sozinhas. E vocês podem cair no fora. Se esse seu criminoso perigoso vai sequestrar. Ele só rouba dinheiro dos bancos. Caiam fora. Eles interromperam um sonho tão bom. É, a polícia não foi nem um pouco útil. E agora? O que a gente faz? Eu mesmo vou encontrá-las. O senhor? Como? Eu nasci para ser detetive. É fácil pra mim. Ah, então, por que o senhor virou professor? É, é uma longa história. Mas já que você insiste, eu conto pra você. Não, 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 não. Melhor a gente procurar a Cassie e a Kitty. Bom, você não sabe a história que tá perdendo. Caramba, por que aqui não pega o sinal? Uh! Ah, um fantasma! Por que você tá gritando igual uma louca? Sou eu! Kitty, você tá bem da cabeça? Eu me assustei pra valer. Cassie! Você é um gênio mesmo! E você ficou louca de vez! A gente pode gritar até alguém escutar e tirar a gente daqui. Caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Socorro! Socorro! Tamo aqui! Certo! Onde elas podem estar? Aqui ou aqui? Hoje eu não tô no meu melhor dia! É, deixa eu ouvir uma música então! Socorro! S.O.S. Ué, que quarto é esse? Não tava no mapa! Professor, a gente tá aqui! Ajuda a gente! Ah, provavelmente deve ter sido falta de atenção minha! Professor! Tá escutando? Professor! Professor! Tá aí? Acho que já foi embora! Como pôde? Era pra ele ter escutado! Mas não escutou! A gente vai ficar preso aqui pra sempre! Aham! Aham! Não chora! Também tô triste! Ah, Cassie, Cassie! Tô com tanta saudade! Não acredito que cê pode me deixar! E aí, gato! O que tá fazendo? Ah, Cassie, Cassie! Ela gostava de comer esse pão! E dava isso pros peixes! Ah! Que se dane essa Cassie! Ela te deu um fora! Você não entende? É, você que não entende! Ela nunca faria isso comigo! Ah! Tá na hora de você prestar atenção em quem tá perto de você! Hum? Em você, né? Ah, por que não? Aliás, eu também como pão assim! Ah! Ah! E a Cassie adorava essa parte! Hum! 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 Olhar pra você me faz esquecer todo o resto! Hum! Que delícia! O que que cê quer? Veio pra quê? Quem sabe! A gente tem um encontro? A Cassie te largou, mas eu nunca faria isso contigo. Ah, deixa pra próxima. Não tô no clima. Bom, que seja na próxima, então. O importante é que ele não disse não. Ai, que horrível! É! Eva, olha o que eu trouxe pra você. Tá fim? Hambúrguer? Tá bom. Vamos provar. Melhor que pão de forma. Uau, ela gosta mesmo de mim. Por que você tá tão generoso, hein? Você comeu tudo, até as batatas fritas. Ah, você também queria? Não, não queria. Eva, onde você vai? Eu te compro 100 batatas fritas se você quiser. Cai fora! Ah, eu sou tão burro. Podia ter sido o nosso primeiro encontro. Professor, e aí? Conseguiu descobrir algo? Zack, não fique me apressando. O trabalho de detetive não é tão simples assim. E se a Cassie simplesmente me deixou porque não quer ficar comigo? As garotas são muito imprevisíveis. Não sabemos o que se passa na cabeça delas. Caramba, não posso acreditar nisso. É a vida, meu filho. Eu me lembro de uma vez que... Valeu, professor. Ih, você não escutou até o fim? Ah, tá bom. Ah. Onde eu parei? Caramba, que tédio nesse lugar. O que a gente faz? Tive uma ideia. Quem se acorda? Tem alguém ligando. Alô, Zeque, é você? Tira a gente daqui, Zeque. Caiu mesmo. Pessoal, tem muitas outras brincadeiras no TikTok da Turma Tintin. Segue a gente e não se esqueça de curtir os vídeos. O link está na descrição. Por que você tá rindo, Kitty? Qual é? Não pode mais brincar? Nossa, que brincadeira engraçada. Eu quase explodi de tanto rir. Você tinha que ter se visto. Zeque, salva a gente. Não teve graça. Ei, calma. Não fica magoada. Tô com tanta saudade do Zeque. O Zeque vai achar a gente. Você vai ver. Promete? Eu prometo. Ahn, o que você tá fazendo? Considere a declaração do meu amor por você. Amor? Mas você sabe que eu gosto da Cassie. Não existe, Cassie. Esquece ela. Vira a página. Apaga ela da tua memória. Ela te largou. Ahn, mas eu nem tenho certeza. Mas eu tenho. Com quem eu vou ficar? Você? Sim. Eu sempre gostei de você. Mas a Cassie atrapalhava. E ela se foi. A gente pode tentar namorar. Sei lá, Eva. Isso foi meio inesperado. Vou precisar de um tempo pra pensar. Então pensa. Pensa com carinho. Você não vai se arrepender da gente ficar. Ahn, tá bom. Até mais. Agora com certeza você não escapa de mim. Ahn, que tédio. Ahn, não começa. É como se a gente estivesse andando em círculos. Ahn, olha. Bora lutar com o esfregão. Você tá querendo mesmo que a rainha da escola coloque um balde na cabeça? Sem chance. Deixa de ser chata, rainha. Bora, vai ser legal. Tá bom. Foi você que pediu. Eu vou ganhar em um, dois, três. Kitty, a gente nunca vai sair daqui. Por que esse pessimismo? Por que ninguém tá procurando a gente? E a Eva já deve até ter se tornado a rainha da escola e todo mundo esqueceu da gente. E se você tiver certo e ninguém nunca achar a gente? Chora, bebê. É só o que te resta. E aí, Eva? Como você tá? Por que você fica andando de mansinho? Eu, ahn... Eu só queria... Dá pra parar de resmungar? O que você quer? Eu quero te convidar pra um encontro. Você! Um encontro? Comigo? Você tá brincando comigo. Entendi. Eu não tô brincando. Então escuta aqui. Logo, logo eu vou tá namorando com o Zack. Eu não tô nem aí pra idiotas que nem você. Entendeu? Mas o Zeke ama a Cassie. E quando ele encontrá-la... E quem foi que disse que algum dia ele vai encontrar? Eu tranquei ela nesse quarto e ela nunca vai sair daqui. Você trancou a Cassie? Espero pro teu bem que você não conte pra ninguém. Eu não vou contar pra ninguém. Mas espero que você diga sim pra minha proposta. Você não usa teu cérebro mesmo, né? Então escreve na testa. Fracassados como você não me interessam. Então eu sou fracassado? A gente vai ver então. É, a Cassie deve ter me dado fora mesmo. E a Kit sabia de tudo e não quis me falar. Nesse caso, será que eu considero a proposta da Eva? Ela é bonitinha e pode me ajudar a esquecer a Cassie. Zack, vem comigo. Eu sei onde a Cassie tá. O que? Onde? A Eva me contou. E o que a Eva tem a ver? Ela trancou a Cassie num quarto secreto. Por que a gente tá aqui ainda? Bora, bora! Cassie, Kit, vocês estão aqui? Cassie, querido, você me achou. Cassie, meu amor, Cassie, eu pensei que você tinha me largado. Quase fiquei louco. Como eu ia te largar? Eu te amo. Ah, que romântico. Não fecha a porta! A porta! Ah, droga! Caramba! Agora ninguém vai encontrar a gente! O que importa é que agora eu tô contigo. Eu tô pronto pra morar nesse quarto pra sempre com você. Eu não tô pronta pra ficar aqui pra sempre! Ei, não chora! Eu vou tirar a gente daqui! Quero ver como! Eu vou abrir essa porta em um minuto. Ah, por que você carrega isso na mochila? Nunca se sabe quando vai ser necessário. Foi agora! Você é um gênio! Pronto! Melzinho na chupeta! Epa! Ora! A gente tem que terminar a premiação de rainha da escola! A gente tem que correr! Que premiação é essa? Cadê todo mundo? Ah, quem se importa com isso? Bora começar! E quem que eu vou premiar? A Cassie não foi encontrada! Eu serei a rainha! Você? Ah, tá bom. O título da rainha da escola vai para... Pode pular essas formalidades? Ah, o título da escola vai para... Eba! Não! Cassie! Kitty! Onde que vocês estavam? Fui ela! Isso não pode estar acontecendo! Como vocês saíram? Saíram da onde? Ah, lugar nenhum! Não, Eva! Conta a verdade para o professor! Você trancou a Cassie num quarto secreto para roubar a coroa dela! Que quarto secreto? Não existem quartos secretos na nossa escola! Ha, ha! Agora não existem! Eu consertei a porta! Não tem mais importância! Agora eu sou a rainha da escola! Ah, negativo, querida! Se isso for verdade, você vai ser expulsa da escola! É verdade! É verdade! Não, não é justo! Eu não fiz nada! Você contou tudo para eles, né? Sim, claro! Eu odeio todo mundo! E você é um idiota sem cérebro! Ah, bom! A gente vai anunciar a rainha da escola? Ou não? Tem tanta coisa acontecendo que até me esqueci! O título de rainha da escola vai para Cassie! E bamba! Ah, ah! E isso é pra você! A joia que uma rainha merece! Que lindo! Obrigada! E agora podemos começar a festa! Uhul! Eu esperei tanto tempo por isso! Êêêêê! Uhul! Podem se divertir, mas eu vou nessa! Dylan, o que houve? Vai ver que eu sou um idiota sem cérebro mesmo! A Eva pode ser expulsa por minha causa! E eu gosto tanto dela! Dylan, por que você saiu da festa? Ela tá tão legal! Ah, eu não tô no clima! Que houve? A história não teve um final feliz? Você acha que eu sou um idiota mesmo? Quem você andou escutando? Aquela Eva? Pra mim? Você é um herói! Aham? O quê? Eu e a Cassie nem tínhamos mais esperança de sair! Mas quando você abriu a porta, eu percebi... O quê? Perceber o quê? Eu percebi que eu nunca notei o cara perfeito que tava perto de mim! Você tá falando mesmo de mim? Você tá vendo mais alguém aqui? Não, não vejo mais ninguém! Então, quer sair comigo? Adoraria! E aí? Vocês já estão aceitando os parabéns? Estão namorando? Tamo! Dá pra acreditar que ela me chamou de super-herói? Tô tão feliz por você, amiga! Obrigada! Eu agradeceria a Eva também, mas ela foi expulsa da escola! Não vamos falar do que não presta! O filme vai começar! Não, Eva! Eva, fala... Por que você fez isso? Eva! Não! Pera! E por que eu? Eu me preocupo com a tua saúde, minha rainha! Calma! Calma! Aliás, agora você também! Cadê a Kitty? De novo? É, Cassie! Cadê a Kitty? Cassie! Corre! É, corre! Esqueci logo ela! E mais alguma coisa! Conta a verdade pro professor! Vai pra... Kitty! O que que é isso? O que que tá pegando? Traz batata frita! Cê tá! Droga!